Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de aritmética do Prof. Mat. Vamos dar início, então, à sexta parte da nossa aula de número 10. Esse vídeo é para fechar toda a parte teórica da parte de sistemas de congruências e equações de congruências. Então, a parte teórica nós vamos parar por aqui. E, eventualmente, se eu tiver tempo mais adiante para gravar algumas resoluções, alguns exercícios e coisas assim, eu gravo e posto aqui para vocês, beleza? Mas a parte teórica sobre sistemas de congruências e equações de congruência, nós vamos encerrar nesse vídeo de hoje, beleza? Como nós vimos no vídeo anterior, tem alguns sistemas de congruência que você não pode, você não consegue aplicar o teorema do resto chinês porque o sistema não atende às hipóteses do teorema, né? Basicamente, só tem uma hipótese, né? O máximo divisor comum entre os números que aparecem no mod do sistema, eles têm que ser dois a dois primos entre si. Quando não forem dois a dois primos entre si, então você não pode aplicar o teorema, tá certo? Então, nós vamos querer ver hoje como que você pode resolver alguns sistemas que não atendem às hipóteses do teorema do resto chinês, tá certo? Então, o principal objetivo desse vídeo é, então, a gente ver como que nós podemos resolver esse tipo de sistema que não atende ao teorema do resto chinês. Nós vamos nos ater aos sistemas dois por dois, tá certo? Então, é esses que nós vamos nos ater. Então, como nós já vimos, já falei, nós vimos no vídeo anterior, né? É que nós tínhamos dois sistemas, dois por dois, ambos não atendiam às condições, às hipóteses do teorema do resto chinês. Então, nós não podíamos aplicar. Quando nós fomos tentar resolver o primeiro sistema, ele não tinha solução. E aí, como exercício, eu deixei para vocês tentarem encontrar as soluções de um outro sistema, né? Levemente modificado em relação ao primeiro, que também não pode ser aplicado o teorema do resto chinês. Tá certo? Mas, mesmo que você não possa aplicar o teorema do resto chinês, você pode se perguntar quando que um sistema, nós vamos nos ater aos de duas equações, né? Quando que um sistema de duas equações tem e quando que ele não tem solução? Então, baseado naquele exemplo, daqueles dois exemplos que nós vimos no vídeo anterior, né? Então, por que é que o primeiro não tinha solução? E por que é que o segundo sistema tem solução? Aquele sistema que ficou como exercício, ele tem solução. Inclusive, eu mostrei só com blá blá blá, só com conversa. Eu mostrei que ele tinha solução, né? E ficou para vocês encontrarem, então, quem era a solução desse sistema. Então, o que o segundo sistema tem e o primeiro não tem, né? É isso que nós vamos tentar responder agora, com esse teorema. E fala o seguinte, um sistema de congruência de duas equações desse tipo aqui, x congruente a c1, módulo m1, x congruente a c2, módulo m2, ele vai ter solução, e somente se o máximo divisor comum entre o m1 e o m2, divide o c1 menos o c2. Ou seja, para esse sistema ter solução, o máximo divisor comum entre os sujeitos que aparecem aqui no mod, eles têm esse máximo divisor comum, tem que dividir a diferença dos dois termos independentes. Aqui não importa a ordem que você pegue, se você pega c1 menos c2 ou c2 menos c1, né? Dá na mesma, beleza? Isso porque se um número divide essa diferença, também vai dividir a diferença oposta, né? C2 menos c1. Então, por isso que não importa qual é a ordem que você pega aqui, c1 menos c2 ou c2 menos c1. Mas o que é importante aqui é que o máximo divisor comum entre esses caras que aparecem no mod tem que dividir a diferença dos termos independentes. E é c e somente c. Então, quando você vai pegar aquele primeiro sistema que nós resolvemos, que nós tentamos encontrar a solução no vídeo anterior e nós não conseguimos encontrar a solução, se você for ver lá, quando você vai fazer o MDC entre os mods, um dos mods era 3 e o outro era 4, o MDC era 2. Eu não lembro agora qual que era o c1 e o c2. Mas quando você fazia a diferença deles, o 2 não dividia a diferença. E como o 2 não dividia a diferença, então, por esse resultado, aquele sistema não poderia ter solução. Beleza? Muito bem. Ok, então, esse sistema vai ter solução, sei somente se acontece isso. E tem mais ainda. Se o x0 é uma solução, então, as demais soluções vão ser dessa forma aqui. x0 mais o mínimo múltiplo comum entre m1 e m2 vezes qualquer t em t. Está certo? Então, vamos lá. Olha para esse sistema aqui. Esse sistema... Ah, de novo. Por que eu posso considerar sistema desse tipo? Porque se ele não for, eu transformo ele em um sistema desse tipo aqui, equivalente. Beleza? Bom, resolver esse sistema é a mesma coisa que resolver esse sistema aqui de equações. Aqui é um sistema de equações de congruência. Aqui é um sistema de equações do jeito que nós estamos acostumados. Por que esse sistema de congruência é equivalente a esse sistema de equações? Por que esse sistema de congruência é equivalente a esse sistema de equações? Porque essa primeira equação de congruência aqui, ela é equivalente a essa equação de eufantina aqui. Esse segundo sistema de congruência é equivalente a essa equação de eufantina de baixo. Então, nós já vimos isso aqui, nós já vimos... Eu não lembro qual dos vídeos que nós vimos, nós já vimos essa transformação de uma equação de congruência. Você transforma ela numa equação de eufantina e aí você passa a resolver a equação de eufantina para encontrar soluções da congruência. Então, esse sistema é equivalente àquele lá. Como que você resolve esse sistema? Bom, você pega uma das equações e subtrai da outra. Quando você fizer isso, essa variável x aqui, ela vai desaparecer. O que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira equação, observe que eu peguei a primeira, subtraí da segunda. Segunda, quando eu faço essa subtração aqui, da primeira pela segunda, aqui nos termos independentes, vai ficar c1 menos c2. Quando eu faço aqui no lado esquerdo a diferença, vai ficar menos m1y, menos m1y, menos m2z. Isso significa m2z menos m1y. Então, esse sistema de equações é equivalente a essa equação de eufantina aqui. Observe que a variável x desapareceu e nós obtivemos duas novas variáveis, a variável y e a variável z. Tudo bem? Agora eu te pergunto, quando que essa equação aqui, quando que ela tem solução? Ah, não, desculpa. Observe que esse sistema, 2 por 2 aqui, ele é equivalente a essa equação de eufantina. Então, observe o que nós temos que fazer aqui. Nós vamos transformar esse sistema 2 por 2. Nós vamos conhecer o c1, o c2, o m1 e o m2. Então, esse sistema, nós vamos transformar nessa equação aqui, m2z menos m1y, igual a c1 menos c2. Essa é a equação que você vai tentar resolver. Então, esse sistema é equivalente a essa equação de eufantina. Aí eu te pergunto, quando que essa equação de eufantina aqui tem solução? Essa equação de eufantina vai ter solução, c e somente c, o máximo divisor comum entre os coeficientes do z e do y, dividir o termo independente, que nesse caso é c1 menos c2. Então, o sistema dado tem solução, c e somente c, essa equação de eufantina tem solução, e essa equação de eufantina tem solução, c e somente c, esse máximo divisor comum. Então, entre o m1 e o m2, ele dividir o c1 menos o c2. Beleza? Então, observe que essa era exatamente a primeira parte do nosso teorema. Ele falava o seguinte, olha, esse sistema tem solução, sem somente c, esse mdc aqui divide o c1 menos o c2. Então, isso nós provamos, acabamos de provar. Beleza? Agora, olha só, se você encontrar soluções z e y dessa equação de eufantina, então, o que vai acontecer? Você pode vir aqui em cima, no lugar da variável y, você coloca a solução que você encontrou, no lugar do z, você coloca a solução que você encontrou aqui, você isola o x, e aí você tem a solução do seu sistema original. Então, quando essa equação aqui tem solução, acha uma solução yz, você vai jogar elas aqui, no lugar dessas variáveis, na variável y, na variável z, vai isolar o x, e aí você vai encontrar as soluções. Quando você fizer esse isolamento aqui, se você pegar a primeira equação, você vai obter x igual a c1 mais m1y. y, lembrando, é a solução dessa equação aqui, né? Ou então, você pode vir lá de baixo, isola o x aqui, e o que vai ficar? C2 mais m2 vezes z. Então, tanto faz. Qualquer uma dessas duas aqui será uma solução do nosso sistema de congruência original. Fica como exercício você mostrar aqui qualquer solução, qualquer outra solução, vai ser dessa forma aqui. x0 mais o mínimo múltiplo comum entre m1 e m2, que multiplica t. Isso vai ficar faltando, não fiz aqui. Vou deixar para vocês como exercício. Tem o livro do Abrando, de aritmética do Profimati. Está certo? Então, é assim que você encontra o x0, ou assim, ou assado. Cuidado, olha como é que é aqui. C1, mais m1 vezes y. Vezes y, vezes a solução y. Ou então, o x é c2, mais m2z. Está vendo aqui, ó, m2z, m1, y. C1, m1, y. C2, m2, z. Tudo bem? Essa ordem, ela é importante. Isso você tem que observar. Ou então, você resolve, vai lá, resolve essa equação de congruência, joga aqui em cima e acabou. Vamos lá. Com a aplicação disso, nós vamos determinar os termos que são comuns a duas progressões aritméticas, a n e b n, que são definidas assim. A progressão aritmética, a n, ela tem primeiro termo igual a 5, e a razão é 14. A p a b n, ela tem primeiro termo igual a 12, certo? E a razão dela é 21. Beleza? Então, nós queremos encontrar quais são os termos, quais são os termos comuns a essas duas progressões aritméticas definidas dessa forma. Muito bem. Como é que é o termo geral da primeira p a que foi dada? Bom, se o primeiro termo é 5 e a razão é 14, então o termo geral, ele é dado assim, 5 mais 14n menos 1. O an é dado dessa forma. O b n, já que o primeiro termo é 12 e a razão é 21, então o b n, ele é dado por 12 mais 21 vezes n menos 1. O que nós queremos? O que o nosso exercício está pedindo? Ele está pedindo para nós determinarmos os valores que são comuns. A primeira p a e a segunda p a. Ou seja, o que nós queremos? Nós queremos um valor x que seja um termo da primeira p a e um termo da segunda p a. É claro que esse termo em comum não precisa ser o a n e o b n. Não precisa ser para o mesmo n. De repente o x em comum é o a 12 aqui, mas esse x que nós estamos procurando, ele pode ser o décimo segundo termo da primeira p a, mas pode ser o vigésimo oitavo da segunda. Então por isso é que nós queremos um x que seja igual a um certo a n e um x, ao mesmo tempo, seja igual a um certo b m, termo da segunda p a. Certo? Bom, dito de outra forma, nós queremos um valor de x que seja dessa forma aqui, 5 mais 14 n menos 1. Termo geral. E o x ao mesmo tempo tem que ser 12 mais 21 vezes n menos 1. Então, pera lá, se você quer que o x seja 5 mais 14 n menos 1 e você quer que o x seja 12 mais 21 n menos 1, significa que o 14 tem que dividir x menos 5 e o 21 tem que dividir x menos 12. Então o que nós queremos? Nós queremos resolver esse sistema de congruência aqui. se o x tem que ser congruente a 5 módulo 14, olha ali, x menos 5 é múltiplo de 14. Então o x tem que ser congruente a 5 módulo 14. Se o x é 12 mais 21, significa que o x, o resto da divisão de x por 21 tem que ser 12. E o resto da divisão de x por 14 tem que ser 5. Então nós queremos isso. Beleza? Queremos resolver esse sistema de congruência aqui. Beleza. Vamos identificar então os termos. Quem é o C1? 5. O C2 é 12. O m1 é 14. E o m2 é 21. O que que dizia a nossa solução? Olha lá. Olha lá. Esse sistema de congruência, identificamos, C1, C2, m1, m2, é equivalente a esse daqui, que é equivalente a essa equação de Ofantina aqui. m2, z, menos m1, y, igual a C1 menos C2. O que nós vamos fazer? Identificamos. Então nós temos que resolver esse daqui, ó. m1, m2, z, menos m1, y, igual a C2 menos C1. 12 menos 5, que é igual a 7. Então nós vamos resolver 21, z, menos 14, y, igual a 7. Essa equação de Ofantina, você pode fazer a higiene, pode cortar o 7 de ambos os lados da equação, já que 7 é o máximo divisor comum entre o 21 e o 14, e ele divide o 7. Então a equação de Ofantina tem solução, logo esse sistema original também vai ter solução. Esse sistema, essa equação de Ofantina, é equivalente a essa daqui, porque eu fiz a higiene, né? Cortei o 7 de ambos os lados. E essa aqui fica fácil de você encontrar uma solução, né? O z é 1 e o y é 1. Tá errado aqui, né? Tá errado. Aqui o y não é menos 1, o y é 1 também. Os dois são iguais a 1. Não sei por que eu coloquei menos 1. Os dois são iguais a 1, beleza? Então, olha só. Quem que vai ser, então, o meu x... Já que eu achei o z igual a 1, eu venho aqui, na minha formuleta, ali, ó. x é igual a c2, que é o 12, mais m2z. Quem é o m2? 21, né? Então, uma solução vai ser 12, mais 21, vezes a solução z, vezes o z que você encontrou. 12, mais 21, 33. Então, todas as outras soluções serão 33, mais o mínimo múltiplo comum entre 14 e 21, t. Ou seja, mínimo múltiplo comum, não o máximo múltiplo comum, tá? 33, mais 42, t. Essas serão as soluções, todas as soluções deste sistema de congruência. Beleza? Bom, com isso, então, nós encontramos quem é um termo geral, um termo que é comum às duas progressões aritméticas, é o 33. Todos os outros termos terão essa cara aqui, 33, mais 42, t. Vê lá, dá uma conferida. Confere se esse 33 realmente é solução deste sistema, e, portanto, um termo comum às duas progressões aritméticas. Com isso, então, nós encerramos, a princípio, nós encerramos essa aula de número 10. Como eu já disse, se eu tiver tempo, eu vou trazer mais algumas aplicações dessa parte de sistemas de congruência. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Eu gosto bastante, como já deve ter ficado bem claro para vocês. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.